E aí pessoal, eu sou o Matt Bala, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Hoje vamos falar do que? Vamos falar do SBT. Por quê? Porque o SBT estava aí com um projeto de fazer um reality show que eu já falei aqui para todos vocês no meu canal no YouTube que se chamaria o Hotel das Celebridades. Tá aí, o Hotel das Celebridades. Só que o que aconteceu de ontem para hoje surpreendeu todo mundo, uma verdadeira bomba. O Hotel das Celebridades não vai mais acontecer. O jornalista Flávio Rico, lá da Record, disse que o SBT desistiu do Hotel das Celebridades. Isso mesmo, o SBT deu para trás, gente. Não quer mais fazer, tá? Parece que deu ruim, as negociações não avançaram, não foram para frente. E a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Eu quero pedir o seu like e a inscrição no canal desde o início para a gente poder já falar bastante sobre esse Hotel dos Famosos que infelizmente não vai mais acontecer. Bom, eu queria que acontecesse, eu vou ser sincero. Eu queria uma coisa nova no SBT, acho que eu estava precisando do SBT, sabe? De novidades, talvez de um reality show de confinamento que vocês não têm. Mas aí não deu certo, né? Infelizmente o SBT desistiu. Vamos entender o que aconteceu lá na coluna do Flávio Rico? Na coluna do Flávio Rico a gente vai ler aqui, ó, o que aconteceu tintim por tintim. Vou colocar pra vocês na tela agora, aí, ó. Aqui, esse é o portal do Flávio Rico, ó. Tá dizendo o quê? SBT não vai mais produzir o reality show Hotel das Celebridades. Aí diz assim, ó. Durante esses últimos dias, desde a semana passada, se falou aqui da possibilidade do SBT vir a produzir o Hotel das Celebridades, baseado no reality show argentino Hotel de los Famosos, cujos direitos pertencem à empresa de Diego Guimbel, o nome conhecido da TV brasileira, porque já fez se aquecer e tudo mais, né? Pois bem, por favor, apaga tudo o que foi escrito a respeito, tá? Apaga tudo, esquece. Tudo o que aconteceu, esquece, gente. O SBT, e esta é uma posição oficial, tem prospectado diversos formatos, e este, de fato, foi apresentado para o seu diretor artístico, Fernando Pelagio. Até uma viagem a Buenos Aires aconteceu, para conhecer de perto detalhes e necessidades da sua produção. Contudo, como foi informado, que passa a valer a partir de agora, depois de estudos realizados, infelizmente, nada vai acontecer desse porte no SBT, pelo menos não até que o mercado dê sinais de recuperação. Isso significa que até o primeiro semestre do ano que vem, a possibilidade de realizar algo dessa grandeza, um reality show gigante, né? Inclusive, que envolva confinamento, é nenhuma. E aí, terminando aqui a notícia dele, ele diz o quê? Vale repetir, vale repetir, posição oficial, que também pode representar, em se tratando deste formato, uma oportunidade para qualquer outra TV, tá? Então, tá aí, ó. Finalzinho interessante, viu? Finalzinho, acho que é interessante. Vale repetir, posição oficial, o que também poderá representar, em se tratando deste formato, uma oportunidade para qualquer outra TV. ou seja, Globo, Record, Band, TV, fiquem de olho, ó. Tá aberto, o formato não é do SBT+, tá? Não é do SBT, o SBT deu pra trás, não aceitou o formato. Então, ó, SBT, você tem chance aí, né, de pegar o formato de novo, mas eles deixaram escapar, desistiram do hotel das celebridades. Pra quem não lembra, gente, o hotel das celebridades teria um reality show, onde 16 celebridades iriam ficar confinadas em um hotel 5 estrelas, gente. Nesse hotel, eles iriam se dividir entre funcionários e hóspedes, tá bom? A equipe que ganhar viraria os hóspedes do hotel e a equipe que perder viraria os funcionários que iriam ali, né, ajudar os hóspedes na casa, pois é. Esse hotel dos famosos mistura muito a Fazenda, BBB, Power Couple, mistura de tudo um pouco e é um formato original lá na Argentina, né, por isso que o diretor do SBT foi lá pra Argentina dar uma olhada no formato. Um formato muito, muito grandioso, olha só, bem grande mesmo, mas, né, pelo que parece, o hotel das celebridades não vai acontecer porque é um formato muito caro e parece que o SBT não quer, não quer investir muito dinheiro, principalmente em um formato de confinamento, né, pelo que o Flávio Rico disse, em formato de confinamento o SBT não tá muito afim porque é muito dinheiro, né, ter que pagar a equipe 24 horas, câmara 24 horas, pay-per-view, pagar internet, pagar conexão extremamente segura, uma conexão dedicada que fala de internet, né, então todo esse investimento que é um investimento alto, alto, altíssimo, o SBT não quer fazer. O SBT falou, não, não, até o começo do próximo ano não tem como a gente fazer, a gente tem que fazer, o mercado tem que se recuperar e tudo mais, então o SBT desistiu desse formato, tá? O que ficou claro na hora do Flávio Rico é que as outras emissoras, ó, tem que ficar de olho, viu, gente, as outras emissoras aí, e, né, não tem hertz de confinamento ou quer fazer um formato diferente, tá disponível o formato hotel das celebridades, tá bom? Globo, alô Globo, alô Record, alô Band, pessoal aí, é, das outras emissoras que quiser aproveitar o formato tá em aberto, porque o SBT desistiu do formato, uma pena, uma pena, né, quem perde é o público, que não vai ter mais esse formato aí, beleza? Então eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no meu canal no YouTube, se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no meu canal, gente, ative o sininho pra receber todas as notificações, deixa aquele like e compartilha esse vídeo pra geral, tá? vejo vocês no próximo vídeo aqui no meu canal no YouTube, tchau, tchau, gente! Tchau! Tchau, tchau, tchau!